O Netatio O Netatio, tá, já escutei Por quê? Porque ele quis jogar Jogar? Por quê? Porque sim Sim? Por quê? Porque ele gosta de jogar as coisas mais Porque ele já tinha embrulhado tudo e sobrou coisa Que feio Que feio Que feio Que feio? Você tá passando batom? Sim Você gosta de ficar bonita? Sim E suas unhas do pé, quem pintou? Quem que pintou essas unhas? Não me deixou de pintar as unhas Tia Pathy pintou? Não te deixou pintar sozinha, Tati? Ai que senão você ia fazer muita bagunça, né? E agora você tá linda? Tira Tira Ai, eu tô roubando Cuidado, vai quebrar, graças Tira 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 Obrigado.